Governador Rui Costa, comunidade de Ilhéus e Guararema, comunidades rurais pedindo socorro pela BR, é faltamento da BR 251 que liga essas duas comunidades, governador. Essa comunidade não suporta mais isso, governador. A comunidade apela, governador. O povo da Ilhéus e Guararema não aguentam mais sofrer com a lama e buraco da pista. Queremos o atalto da Ilhéus e Guararema. Situação desumelha, situação caótica se encontra as 41 quilômetros de estrada. Reguários, agrícolas, suas mercadorias para vender nas feiras, governador, dessas duas cidades. Para alimentar esse povo, eu sou filho, governador. Então, governador, estudante, pai de família, solicita, governador. Apoio e ajuda para esse povo. Apoio e ajuda para esseato. Apoio e ajuda para esse povo. Apoio e ajuda para esse povo. O